Pô, no carnaval eu acho que eu vou tomar um hidromel próximo, vai ter um programa de carnaval. É bom. Porra. Porra. Tem que ir num bloquinho e fazer um... Um... Um IRL de lá, pô. O que que é isso? IRL é a vida real, é tipo, você bota pra streamar o fato de você estar vivo. Ah, tá. E aí tu vai num bloquinho. Aí a experiência é eu no bloquinho. Aí eu fico só parado, na verdade. A última vez que eu fui nesse bloquinho que tem aqui no bairro, no ano passado, eu fui com a minha mulher e eu fiquei parado num canto. Vendo o quê? Vendo os velhos dançando? É, eu fico olhando pros lados, aí tem a bandinha ali, fico olhando. Aí quando dá umas duas horas eu viro pra mulher e falo, vou embora, já estou aqui há duas horas. E vou embora. E eu fico lá com a amiga dela. Então ainda fico uma hora a mais que eu. Você fica uma horinha só? Quando rola de ir, mano. Eu não gosto muito não, né? Eu lembro de um que eu fui no Cordão do Bola Preta lá no Rio. Tu já foi nesse? Não. Gigantesco. Ah, mas é demais. Gigantesco. Esse grandão não dá, não. Gente, pra caralho, tudo que você quer fazer é um problema. Se você quiser mijar é um problema. Se você quiser comer... Ficar parado é um problema. Se você ficar parado é um problema. Comer é um problema. Beber é um problema. Embora é um problema. Chegar é um problema. Tudo é um problema. Não tem nada que é tranquilo de tu fazer. E eu não quero, né? Porra, eu não quero colocar num lugar que tudo é difícil de fazer. Ah, sim, mas esses grandão aí é foda mesmo. Aqui do bairro é muito pequenininho. Ah, sim. É uma ruazinha ali. Eu fui ver como é que era, fiquei no cantinho ali e depois fui embora. Eu gosto de ter experiências que eu nunca tive. Tipo, ir num bloquinho de um bairro pequeno eu acho maneiro ir lá ver as coisas. Até pra ter referência de ideia, ver como é que é. Mas essas coisas grandes de muvuca aí eu me recuso, cara. Eu não aguento. Show? Tu vai em show dos outros? Então, eu vou ter que ir no Lopalooza. Por que que tu vai ter que ir? Porque vai tocar o Limbiscuit. E por que que você tem que ir? É porque é a única oportunidade, né? É uma obrigação espiritual que eu tenho. Tu gosta muito de Limbiscuit? É. Qual a tua música favorita deles? Puta, quase todas. Sério? Break Stuff. Break Stuff, Nook, My Way, Take a Look Around, as mais desconhecidas também. Full Nelson. Full Nelson, Pollution. É mesmo? Eu sou fanático. Eu escuto muita gente falar que o melhor disco deles é o Chocolate Starfish. Esse é bom mesmo, cara. Esse é o que estourou, né? É o disco, até hoje, o disco mais vendido em uma semana, da história do rock. Sério? É. Em uma semana. Nunca ninguém vendeu tanto em uma semana. Esse é o disco que tem My Way, não é? My Way e a Take a Look Around também, não é? Não, eu adoro. Eles anunciaram um show no Lulapalooza. E como eu não sei se vai ter algum show solo outro ano, então eu vou aproveitar pra ir. Pode ser a última vez que eu veja eles. Eu fui no show deles em 2011, aqui em São Paulo. Petri, lá no Lulapalooza. Que interessante. Puta, nem me fala, mano. Com vários jovens. Vários jovens, meu irmão. Vários jovens, só jovens. Tem uma coisa que acho que vai ser muito divertida pro Petri, que é ver um monte de coisa que não tem nada a ver com o Limp Bizkit. Pra depois assistir o Limp Bizkit. Vai chegar o Limp Bizkit e vai... Vamos embora. Quando acabar, né? Porque depois eu acho que vem o Kings of Leon. Tu gosta desse também? Não, aí eu vou embora. Acabou o Limp Bizkit e eu tô indo embora. É, não é muito a minha praia também, não. Tem o Turnstile também. É, a gente vai no Turnstile também. Eu não faço ideia. Esses eventos assim, cara, eu nem sei o que vai rolar, cara. É uma banda, pô, Turnstile. Não sei, mas o Lulapalooza. Eu não sei o que vai ter no Lulapalooza. Eu também não. Eu só sei do Limp Bizkit. Eu vi Limp Bizkit e eu comprei. Foda-se. Não quero saber de mais nada. E aí tem uma mensagem de áudio do Gustavo Batista, já. Difícil usar essa plataforma aqui, viu? Não acompanho muito o Flow Podcast. Vim lá do Saco Cheio TV. Boa. Feliz 2024 pra todo mundo aí. Principalmente pros ouvintes que, assim como eu, vieram lá do Saco Cheio TV. Boa. E é isso. O Caião sabe. O Caião sabe. É o José Pidibeck, né, porra? É, criticou a plataforma de vocês, hein? E falou que vem do Saco Cheio TV. Ou seja, o Saco Cheio TV é melhor que o Flow. E o Caião sabe. Eu sei de muita coisa. Eu acho que o Gustavo é meio burro, na verdade. Porque... Sempre que critica a plataforma, a gente fica brabo. Tá vendo como é que é? É porque não tem muita dificuldade, na real. Você cria um login, você compra os Sparks e você manda os Sparks. Não parece muito complicado. Tem um botão muito grande, inclusive, com cor diferente. A nossa audiência é lesada mesmo. É. A gente... Não, é que assim, eu entendo que ele tá totalmente acostumado com a tua plataforma. Sim. Agora, isso não impede você de ser burro na vida, né? Porra. É verdade ou não é? Você pegou pilha porque é o seu site, pô. Não fala da Nível 9, não. Eu fico puto, cara. Tô brincando.